Fala aí, meu povo! Bom demais? Dentro do possível, né? Estamos aqui com mais uma live aqui no canal do Terra Negra. Hoje a gente vai falar de filosofia, história. A gente vai comentar daqui a pouquinho essa thumb maravilhosa e tão impactante. Para quem não sabe, thumb é essa capa do vídeo que tem esse Freudzão aí com esses remédios. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te apresentar aqui meu brother, meu cunhado, senhor Vinícius. Ei, Vini, bom demais? Como é que você tá, velho? E aí, gente. Olá, tudo bem? Como é que todo mundo tá? Tá bom, Moisés? Tranquilão, cara? Bom demais. Antes eu tenho que fazer a retratação. Eu nunca chamei o Vinícius de Vini. Eu sempre chamo ele de Cício. Então eu vou colocar aqui na roda o nosso apelido. Mas eu, Cício, o que a gente vai prosear hoje aí nessa nossa uma hora de live? Então, cara, a gente vai fazer aqui uma amarração e uma explicação de como que o pensamento do Freudzão, e o contexto onde ele é construído, o contexto que veio antes dele e que ele vive, acabam gerando uma possível leitura para a nossa sociedade atual e a nossa vida muito pautada no consumo, que por sinal tá em decadência nos tempos atuais. Nossa, tá tenso. Deixa eu compartilhar a tela aqui e aí a gente já começa a nossa conversa, nossa aula, nosso papo, dá o nome que você quiser aí, analisando essa capa do vídeo, como eu disse. Olha que foda. De cara a gente já pode pensar algumas coisas. Eu tava dando um rolê aí, antes do tempo de quarentena, e aí eu fiquei chocado com uma coisa, de quantas farmácias tem no meu bairro, moro em Belo Horizonte, e aí eu fiquei chocado que tem uma rede, por exemplo, de farmácias que só no meu bairro, sei lá, tem umas três, quatro e muito próximas umas das outras, e as concorrentes dessas redes de farmácias, que também é uma rede grande, também estão na mesma região, que nem tipo Itaú e Bradesco se perseguindo, ou Burger King e McDonald's. E aí eu continuei o rolê observando as farmácias e eu vi aquelas farmácias de bairro, um tanto dessas farmácias, e mesmo as grandes, as pequenas, as antigas, e eu pensei assim, cara, que tanto de remédio que é consumido para sustentar tantas farmácias. E aí eu fiquei pensando, poxa, essa sociedade nossa se sente muito adoecida, não é entrar aqui no mérito de quem precisa usar o remédio, de quem não precisa, não é juízo de valor que a gente está construindo, mas é só um indicativo, é só uma pequena reflexão que me vem à cabeça de pensar, por que consumimos tantos remédios? Será que isso tem a ver com esse mal-estar da civilização que, dando spoiler, já é o nome de uma das obras imensas do senhor Sigmund Freud, esse alemão, na verdade é de Viena, né? Esse cara de Viena aí, vienense, fala assim. E é isso, isso. Bom, então, o Freud, ele vai dar alguns indicativos para a gente pensar isso. Na própria obra Mal-estar da Civilização, ele nos conta que uma das ferramentas que nós temos para aliviar o sofrimento de estar inserido na sociedade é o uso de drogas, levando em consideração que as farmácias, elas são drogarias, né? Elas vendem drogas. E não apenas drogas que não são ilícitas. Mas a nossa vida, ela é social, ela é recheada, digamos assim, de sofrimentos e recheadas de impossibilidade de realização do que a gente gostaria, de fato, de ser ou de fato de realizar. E uma das saídas possíveis que nós encontramos nessa sociedade é o uso das drogas para aliviar essa dor, aliviar esse sofrimento. Obviamente, que nem você comentou, Moisés, sem fazer o juízo de valor de quem de fato precisa ou que tem alguma dificuldade, que precisa de um medicamento. E o medicamento sendo utilizado para tranquilização, digamos assim, para amenização de um sofrimento que é fruto da própria constituição da nossa sociedade. Como está apreensando o Freud no Mal-estar da Civilização. Essa também é legal porque ela nos encaminha para a nossa discussão, né? Ela abre espaço para a gente começar a pensar que sociedade e sofrimento parecem coisas insociáveis. São coisas que estão profundamente ligadas. Isso nessa visão desse Freud aí. E a última comentário, eu coloquei aqui no cantinho da nossa imagem, a gente está vendo ali o doutor Rivotril, que é meio que uma vedete. Eu conheço muita gente, até outro dia não conhecia isso, eu cerveja mesmo, mas eu conheci pessoas que só dormem tomando o Rivotril. E eu fiquei chocado com isso. Estou sacaneando aqui com a cerveja, mas é isso. E aí, pensando nesse Rivotril, nesse doutor Rivotril, eu comecei a pensar em algumas coisas interessantes. Por exemplo, como que na nossa sociedade o uso de remédios é uma coisa assim, tão habitual, tão incomum, que existe até uma certa romantização sobre o uso de remédios e entorpecentes, que a gente pode perceber em algumas séries que tem heróis ou anti-heróis, que eu assisti do jeito que você quiser. Na minha época, tinha uma série muito foda, que eu gostava, o Greg House, esse médico altamente inteligente, capaz, mas que tinha uma vida miserável. Ele falava o tempo todo na série que era miserável, 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 miserável. E ele tinha uma desilusão em relação à sociedade. E, para piorar, ele tinha uma dor congênita, que ele precisava o tempo todo tomar um remédio, a Vicom. E a gente percebe na sociedade hoje como que você tem uma série de heróis que nos representam nos filmes, que eles estão sempre envolvidos com o remédio. E, para pensar a nossa sociedade, nisso contemporâneo, e esse sentimento de mal-estar, esse sentimento de decadência, que é uma coisa comum na nossa sociedade, eu, como historiador, não posso deixar de levantar a bola para um evento que eu considero que é muito marcante para a gente fazer essa espécie de arqueologia da sociedade contemporânea. Por que essa sociedade sofre tanto? E aí, eu vou ter que colocar, no meu próximo slide, uma imagem da Primeira Guerra Mundial. Mas, antes, eu queria saber, você quer falar alguma coisa aí sobre o Gregor Hauser rodando em Pinote da Lute nesse guia? Bom, olha, Freud ia gostar desse tubinho dele rodando. Tem um jeito de pensar interessante de a gente abordar o sofrimento do Greg, do Hauser, que é ao mesmo... Olha que legal como são essas oposições. O Hauser é alguém que estava sofrendo profundamente, ele era dolorido, ele sentia muita dor na perna, ele era um cara que sofria muito com a organização da sociedade, ele não se encaixava socialmente, ele não tinha uma moralidade considerada padrão, digamos assim, ele era considerado, por muitos, bastante escroto, bastante direto, falava as verdades na cara de todo mundo, com dor social, e, ao mesmo tempo, ele lidava com a vida. A função dele era salvar as vidas, que era um detetive médico, digamos assim, né? Então, o Hauser, ele está expressando essa ambivalência da nossa sociedade, que é o sofrimento junto com a vida, e a vontade de se manter vivo, a vontade de viver, e o sofrimento gerado pelo próprio lado de estar vivo em sociedade. Essa ambivalência que você está falando é tão foda que eu consigo enxergá-la muito claramente nessa imagem que eu acho sempre chocante, que é um dos símbolos, ainda mais que tem máscara em jogo nessa imagem, isso hoje é mais próximo a essa ideia de nós nos protegermos, nos doar, mas essa imagem, gente, é uma imagem clássica de Primeira Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial, amarrando com o que o Vinícius disse, existe essa ambivalência, você tem a ideia de que a Grande Guerra seria a última das guerras, essa era a propaganda que existia, que ela resolveria todos os problemas territoriais e de poder na Europa, mas a gente percebe que essa guerra que pensava-se que seria por alguns meses e que seria rapidamente resolvida por causa dos avanços tecnológicos, foi uma guerra que se arrastou por quatro anos, em que seres humanos se matavam de formas brutais, morriam em trincheiras enormes, em uma batalha, duas batalhas, morriam 300, 400 mil homens. Se a gente pensa hoje na guerra contra o coronavírus, tem gente morrendo, não é relativizando o corona, mas é colocando a profundidade do que foi a Primeira Guerra Mundial. Você tem 400 mil pessoas morrendo na Batalha de Verdã. Então a gente percebe que a Primeira Guerra Mundial, ela vai marcar muito a alma desse europeu. Primeiro, porque foi uma guerra total, que não poupou os civis. Segundo, foi uma guerra que, segundo Hobsbaw, marcou o fim de uma era, que era essa era do ouro, do século XIX, das artes, da cultura, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, e começou o século XX. Hobsbaw simplesmente chama a Primeira Guerra Mundial e esses anos decorrentes, de era da catástrofe, onde que você tem uma decadência no estilo de vida humano. Só para vocês terem uma noção, na época dizia-se que a luz sobre a Europa se apagou. E para o europeu, luz tem um significado muito forte, tanto de razão como o significado de virtude. Ou seja, é como se a Europa estivesse vivendo um momento de trevas. E por quê? Porque essa guerra, gente, diferentemente das outras, ela foi uma guerra das indústrias. Não foram os generais que venceram essa guerra. Foram simplesmente as máquinas e os engenheiros. Ou seja, essa guerra, ela vai provocar no europeu uma série de reflexões e a gente pode falar com toda certeza que depois da Primeira Guerra Mundial, quem sobreviveu vai viver num mundo fragmentado, vai viver uma verdadeira crise cultural, uma crise de valores, e uma crise até mesmo da razão. E aí eu gosto sempre de contrastar a essa imagem cinza, sombria, com essa imagem, que é a imagem da Europa no século XIX. Gente, a Europa no século XIX vivia a sua bela época, a sua época bela, em que você tinha um otimismo em relação ao futuro por causa do desenvolvimento de tecnologias. Imagina, barca a vapor, segunda revolução industrial, telefone, vacinas, cidades sendo higienizadas. Então, tinha-se certeza de que o futuro seria com certeza melhor do que o presente. E que o presente já era vivido e sentido de maneira foda pra caralho. Vocês terão uma noção? Essa imagem representa essa euforia, essa tentativa de viver esse presente. Isso é uma arte impressionista. O impressionismo, já, quando é criado esse tipo de pintura, já existe junto com a câmera fotográfica. E o pintor impressionista conseguiu sobreviver, mesmo com a câmera, existindo, porque ele consegue captar, congelar a realidade de um jeito que a câmera, muitas vezes, não consegue. Olha a pujança dessas cores. Se a gente comparar essa imagem com essa imagem, a gente vê que, de uma sociedade otimista, a gente vai cair numa desilusão, num pessimismo completo. Você quer comentar alguma coisa sobre esse momento 19, Início? Quero, cara. Olha que legal. A gente pode observar que lá, desde o século XVIII, vinha se formulando uma mentalidade de uma razão iluminista que ia desvelar o ser humano e ia desvelar para o ser humano o funcionamento da natureza, o funcionamento do mundo, o funcionamento de si mesmo enquanto ser racional, o que colocava a racionalidade e a possibilidade do ser humano manipular e dominar a natureza como um ponto fundamental. Isso a gente dá expresso muito bem, por exemplo, na maneira como Hegel entende que existe um desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da consciência, um processo da consciência até ela chegar a uma consciência absoluta. A gente vê isso muito bem também com o nascimento da sociologia com Conte, quando Conte começa a pensar que a gente poderia racionalizar e organizar de maneira mais científica a sociedade e tudo isso criando um espírito na sociedade europeia de que a razão humana ela conseguiria trazer um modo de vida muito mais perfeito, muito mais organizado, muito mais ordenado, limpo e prazeroso, que é bastante o espírito da boa época francesa, da boa época inglesa também. Dessa bela época e uma coisa foda nisso, como eles tinham essa razão desenvolvida e uma razão técnica também, eles tinham tecnologias que ninguém no mundo tinha e associando tudo isso que a gente falou, esses europeus eles se viam como a ponta da lança da criação, como os civilizados, eles se viam como aqueles que tinham um fardo até, pra falar do fardo do homem branco, de levar essa razão, esse jeito desenvolvido, essa civilidade pro resto do mundo. E aí esses europeus que reconheciam os africanos, asiáticos, nós latinos-americanos como a barbárie do mundo, eles se sentem numa crise de identidade, que eu acho muito foda dessa imagem de forma metafórica, pra falar dessa crise de identidade, por quê? Como que os mais civilizados, aqueles que têm o dever moral, pra falar de forma kantiana, de fazer o certo, de agir como se aquilo ali se tornasse uma lei, eles se banham em sangue de forma tão brutal, usa-se a lógica industrial pra se matar. Então esse europeu, depois da primeira guerra mundial, é um europeu que fragmentado, tá vendo? Não só no sentido físico, os combatentes que sobreviveram, eles vão ter traumas psicológicos, eles vão ter um trauma em relação a se encaixar nesse lugar, e eles vão fazer de tudo pra tentar se encaixar nesse mundo que pra eles é falso. Eu já li uma série de relatos de combatentes de guerra, principalmente da primeira guerra mundial, num livro muito legal que chama M, Filho do Seco, é uma espécie de biografia do fascismo, que mostra como que os caras não conseguiam se encaixar na vida normal depois que eles viveram aquela intensidade da guerra. Eles viveram uma situação limite de tal forma que eles foram arrancados de quem eles eram. E aí, quando eu coloco essa imagem com essa pessoa com a face dilacerada com um buraco, a gente pode pensar tanto fisicamente, mas como culturalmente, emocionalmente, esse europeu está arrancado de si mesmo. e ele vai tentar preencher esse vazio de alguma forma, tanto politicamente como culturalmente. A gente tem uma crise brutal depois da primeira guerra mundial, por exemplo, do liberalismo, dessa ideia de que esse homem é autônomo e livre. A gente tem, não é à toa, o surgimento e o fortalecimento de regimes autoritários na Europa e no resto do mundo, exatamente porque esse homem autônomo, livre, que busca liberdade, produziu a guerra. Então, esse europeu está buscando um novo lugar. E aí eu mostro essa outra imagem que eu acho forte, você perceber que eram tantas pessoas desfiguradas, você tinha uma profissão, que é uma pessoa que fabricava máscaras. Aqui no preto e branco não dá para ver como que era muito artificial, mas se fosse uma imagem colorida eu ia ver como que é essa prótese colocada no rosto é uma metáfora perfeita para pensar como que esse europeu está experimentando novas máscaras. Por quê? já no XIX, já no final, antes da guerra, já existia um verdadeiro desterro, esse europeu estava solto. O cara que fala isso de uma maneira brilhante e poética é o senhor Nietzsche. O Nietzsche, num livro chamado Gaia Ciência, eu tenho ele aqui em algum lugar, está até aqui, nesse livrinho aqui, o Gaia Ciência, ele tem um aforismo que é o 125, que ele fala desse homem que se sente sem lugar no mundo. esse homem já vive no XIX para o Nietzsche como se Deus não existisse, como se Deus tivesse morrido e esse homem, ele quer colocar alguma coisa nesse lugar, só que ele não sabe lidar com isso. Então, o Nietzsche, antes da guerra, já percebia de forma subterrânea como essa sociedade, por mais que ela fosse otimista, ela não via uma contradição. E para a gente ir para a frente, se não eu garro demais isso aqui, essa outra imagem eu acho muito foda. É uma imagem da primeira cirurgia plástica, das primeiras, e a gente percebe como que esse homem está se reconstruindo. E a tecnologia vai ser um elemento primordial para isso. Mas, olha, se a gente quer entender esse mal-estar na civilização, a gente já colocou a guerra como elemento fundamental. Agora, a gente vai usar como exemplo a Alemanha, que foi um lugar ambivalente, já que o ministro falou isso no início da live, tanto nesse pós-guerra de tentar se reconstruir e se inovar e ter uma grande efervescência cultural, mas também de ser um lugar onde, por exemplo, o fascismo ganhou muita força e aí o nazismo explode. Então, para a gente pensar esse mundo nosso, a República de Weimar é um grande exemplo. Ah, já estava me esquecendo. Eu vou analisar brevemente essas duas imagens para fechar o meu raciocínio, mas de maneira muito rápida, porque a gente já gastou um tempão aqui. Esses dois quadros, gente, eles são muito legais para mostrar essa passagem desse otimismo para esse pessimismo. Esse quadro aqui da coroação de Napoleão foi no início do século XIX. Perceba como que Napoleão pode ser uma metáfora desse homem europeu, um burguês que fez seu destino, que, a partir do uso da sua liberdade, conseguiu conquistar o mundo, se autocoroou, ele submeteu, inclusive, à igreja católica quando ele toma a igreja do Papa. Esse mundo, ele está ordenado, é um mundo que nem um relógio. Cada estrado social está no seu lugar. Isso aqui é um mundo feito um relógio. E já no final de XIX, antes da guerra, para mostrar que essa desilusão não é uma coisa que vem somente por causa da guerra, mas ela é amplificada por esse evento, a gente tem essa obra, O Grito do Munch, que mostra esse homem já perdido, desterrado, esse mundo se dissolvendo. dissolvendo. E se a gente for pensar, a Alemanha, no final da Primeira Guerra, está mais próxima, mesmo tendo suas indústrias ainda abaladas, a Alemanha não tem suas indústrias paradas, destruídas com a guerra. A guerra foi toda na França. A gente tem uma Alemanha, ao final da Primeira Guerra, que está mais próxima desse desespero, dessa angústia, do que desse mundo ordenado. E aí, para a gente falar do contexto em que o Freud e que nós temos reflexões profundas sobre o jeito desse homem ser, eu preciso falar da República de Weimar. A República de Weimar nasce, gente, de uma maneira absurdamente inusitada. A Alemanha estava com as tropas já no território francês, a Alemanha, ela não tinha sido encurralada pela França, mas com a entrada dos Estados Unidos e uma promessa de que a Alemanha seria defendida pelos Estados Unidos na conferência que ia discutir o final da guerra, a Alemanha assina um acordo de rendição. Quando esse acordo é assinado, a Alemanha internamente vai sofrer uma revolução lá no sul da Alemanha, na região da Baviera, e aí você vai ter um levante comunista. Esse levante comunista vai ser tão intenso que o Kaiser, que era como se fosse o imperador da Alemanha, foge o Guilherme II para a Holanda e aí, simplesmente com esse levante comunismo, os militares chegam lá no parlamento, Reichstag, Reichstag, na Prússia, e falam assim, está proclamada a república, porque não se tinha ideia do que se colocaria no lugar. Então, a República de Weimar, essa Alemanha do Freud, ela, o que o Freud vai viver, ela nasce com muitas tensões. Olha, você vai ter a galera da esquerda, tipo a Rosa de Luxemburgo, achando que o partido que assume essa república, que é o SPD, não era a esquerda o suficiente. Então, ela vai fazer um verdadeiro levante que é chamado de espartaquismo. A Rosa de Luxemburgo, junto com uma galera, queria fazer uma revolução nos moldes da URSS. A gente vai ter uma outra galera, por exemplo, na Alemanha, os militares, os seguidores, por exemplo, do Kaiser, os chamados Junkers, eles já achavam que experiência liberal não é o feitiço da Alemanha. Para quem não lembra, a Alemanha nasceu com uma revolução de cima para baixo, uma revolução militar. E a Alemanha via o liberalismo com muito desdém, porque muitas revoluções liberais foram tentadas na Alemanha e todas fracassaram. Para piorar, a Alemanha, nos primeiros anos, se a gente for pensar, 19, a guerra acaba em 18, 19, 20, 21, ela viveu uma certa prosperidade, uma efervescência cultural, só que em 22 para 23, a Alemanha vive uma crise financeira tão absurda que você tem gente levando o carrinho de pão ao carrinho de mão para comprar pão com o dinheiro, porque o dinheiro se desvalorizou enormemente em uma crise brutal. E não é à toa que nesse contexto de crise econômica brutal e de invasão da França e a Alemanha, você tem um surgimento de movimentos à extrema direita. Viu, gente? Na exima de direita. Então, a gente tem movimentos à extrema direita como o nazifascismo, como nós vamos ter movimentos de extrema esquerda, por exemplo, como a Rosa de Luxemburgo ou o Stalin lá na URSS. Mas o X da questão é que essa Alemanha extremamente ambivalente, tensa, ela vai refletir isso na cultura, que é o que nos interessa. Por exemplo, se você vai ter uma pujança e uma vontade de criar um mundo novo, você, ao mesmo tempo, nessa Alemanha efervescente, que é Berlim como símbolo, você vai ter uma certa desesperança e um certo sofrimento. Olha só, esse quadro aqui é um quadro expressionista. Olha que foda se a gente comparar essa imagem com a imagem impressionista. Como que você tem um mesmo mundo sendo representado de maneira radicalmente diferente. Quando eu olho para esse rosto, eu esqueci o nome da autora da Esquadra, Colles, não sei o quê, eu vejo uma angústia visceral. Então, essa Alemanha, ao mesmo tempo que ela vai produzir coisas novas, o cinema vai se desenvolver, a arquitetura com a escola de arte da Barraus vai criar um modelo de arquitetura fodaço, a gente vai ter uma Alemanha que vai chegar numa questão. Qual questão? A gente tem que se reinventar, a gente tem que ir direto à questão do ser. O significado na existência passa a ser algo extremamente da ordem do dia. Tanto que todos esses filósofos aqui, mais uma porrada que são filósofos brilhantes da Alemanha, eles estão nesse contexto. Só para citar alguns. Aqui o Martin Heidegger, que é simplesmente um cara que fala que a gente é um ser para a morte, onde que a angústia existencial é a única forma da gente viver uma vida autêntica. Você vai ter o Walter Benjamin, por exemplo, falando de como que tudo se está em linguagem, como que a gente tem que buscar uma transcendência, mas que ele, da mesma forma que o Heidegger, ele vê esse conflito de sentido na nossa vida. A gente tem o Weber falando, por exemplo, sobre lideranças carismáticas. A gente tem a amante aqui do Heidegger, a Hannah Arendt, por exemplo, falando que a solução está em uma vida plural. Ou seja, e você pode falar disso melhor que eu, mas eu quero mostrar para vocês como que essa Alemanha, ela está pulsando nesse momento. e aí eu tenho dois exemplos que eu acho sensacionais, que tem tudo a ver com o personagem da nossa aula que está nesse contexto, que é o Freud, que é o desenvolvimento, por exemplo, de um cinema na Alemanha, que é o cinema que quer fazer experiências com essa noção psicológica do homem. Esse aqui é um filme que marca um dos primeiros filmes de terror. É um filme do doutor Caligari. Esse filme aqui, galera, spoiler, tá? Ele vai se achar no YouTube, no alemão. É um filme de um vidente que descobria assassinatos, previa assassinatos, tá vendo como que essa coisa tem vários filmes de terror, é uma coisa antiga. E no final do filme, depois que um psicanalista interroga esse cara, percebe-se que tudo estava passando na mente desse cara. Então, para a gente amarrar as coisas, pensem que essa Alemanha, ela está colocando em xeque esse europeu autossuficiente, autônomo, essa razão que desvela o mundo, é esse mundo que é explicado e encaixado todo bonitinho. Você tem uma dissolução. Esse mundo agora é um mundo do não pensado, é um mundo do que Freud vai falar dos instintos, que o Vinícius vai falar para vocês daqui a pouco, é um mundo dessa intensidade humana. O homem está se vendo como um animal, mais uma vez. E aí, só um exemplo cômico que eu acho dessa Alemanha, que é o contexto onde o Freud está inserido, eu acho cômico de tão estranho que eu acho. essa Alemanha teve um uso de drogas que hoje a gente considera ilícitas muito alto. Por exemplo, cocaína era vendida nas farmácias e inclusive eram recomendadas para professores. Você sabe, eu tenho uma propaganda disso, eu não achei, eu tenho só um escrito falando assim, você que é professor e orador para ter uma aula boa e preservar sua garganta, você deve consumir tabletes de cocaína. aí tinha essa propaganda. Ou seja, tem até um livrinho que fala do Heig, Hitler, de como que no nazismo você tinha os soldados com uso intenso de cocaína, nessa busca, nessa superação, desse mal-estar, porque a Alemanha nazista, perdão, a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, ela está no não lugar. E aí, galera, isso, todo esse contexto zoneado que eu tracei para vocês aqui, é um excelente contexto para a gente entender um pouco das ideias desse senhor do charuto aí, o Sigmund Freud. Vinícius, o que você tem a dizer desse cara aí? Bom, então vamos lá. Na verdade, a gente tem muita coisa a dizer juntos sobre ele, né, Moisés? Bom, vou começar traçando então rapidão um roteirozinho da vida dele para a gente conseguir entrar com mais cuidado na obra que é nosso foco, que é o mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura, depende da tradução que a gente está utilizando ou civilização e descontentamento como é a tradução em inglês. Bom, o Freud, ele nasce em 1856 e morre em 1939. Ele se constrói como médico, ele forma numa faculdade de medicina de Viena em 1881 e nesse período de formação ele entra em contato com diversos outros pensadores. Ele pretende fazer uma formação que não é simplesmente uma formação tradicional de um médico. Ele tem interesse por outras áreas e esses interesses por outras áreas levou ele em contato com, por exemplo, um cara chamado Franz Brentano que vai ser um dos principais produtores de uma nova corrente de filosofia que começa a surgir ali no final de 19, começo do século XX, que é a fenomenologia. o Brentano ele estava muito preocupado em construir uma psicologia dos atos de consciência. Entender como a gente tem o destino dos nossos atos de consciência, como a nossa mente se direciona para os objetos e não simplesmente como que o nosso corpo e como que o nosso comportamento ele está vinculado com o funcionamento da nossa mente. Então, o Freud ele começa a entrar em contato com uma forma de se pensar a mente humana que não era simplesmente behaviorista, comportamental. Ela levava em consideração que o direcionamento da nossa consciência é bastante importante. Ele entra em contato com o Brock também que é um psicólogo muito importante. Ele entra em contato com o Klaus que é um biólogo darwinista que vai influenciar bastante a maneira como ele pensa a própria construção da ciência. E em 1885 o Freud entra, vai para Paris para continuar a sua formação e lá ele entra em contato com um hipnoterapeuta e um psiquiatra muito importante que é o Charcot. O Charcot ele começa a fazer desenvolvimento sobre uma teoria da mente que entende que a mente tem lugares que a gente não entra em contato diretamente. E por meio da hipnoterapia e por meio da hipnose o Charcot era capaz de ver que seus pacientes conseguiam entrar em alguma medida nesse aspecto mais secreto digamos desse aspecto mais profundo. O período que o Freud passa com o Charcot é bastante importante para a sua formação. Depois disso ele volta para a Viena e encontra o Brauer se eu não me engano em 1886. E nesse momento que a teoria psicanalítica freudiana começa a se estruturar com mais força. Isso por quê? Porque o Brauer também ele fazia estudo sobre hipnose mas ele começa a perceber que existem outros caminhos para a gente acessar esse inconsciente acessar esse aspecto secreto da mente humana que não é apenas por meio da hipnoterapia. Bom e ele começa por influência do Brauer e com o auxílio dele ele começa a formar a teoria psicanalítica e o que ele vai chamar de metapsicologia algumas vezes. Como assim metapsicologia? Uma formação teórica sobre o funcionamento da mente que a gente não consegue ter comprovação e experiência direta mas ela explica de maneira muito apropriada a dinâmica dos pensamentos e a dinâmica das emoções sobretudo na mente humana. E o caso da Ana O que é um caso muito famoso para a psicanálise vai ser muito importante para o Freud porque a partir da Ana O ele constrói a noção de inconsciente a noção de repressão a noção de livre associação enquanto mecanismo capaz de trazer à luz da consciência aquilo que antes era oculto a nós mesmos. Então de maneira geral o que a gente pode entender? A gente pode entender que o Freud ele começa a descobrir que a mente humana ela não é simplesmente esse aspecto racional que a gente tem. e ele mostra que os outros aspectos da mente humana o que ficou conhecido pra caramba como inconsciente subconsciente enquanto topologia da mente humana e ego super ego e id como dinâmica da mente humana o Freud ele começa a perceber que isso influencia a nossa vida e rege a nossa prática social. é nesse cenário de uma de uma de uma psicanálise já bastante instaurada já no século XX que o Freud publica a obra famosona que é Mal Estar na Civilização. Ah, danado. O Mal Estar na Civilização é uma obra onde o Freud vai começar a discutir ou vai melhor começar não onde o Freud vai retomar vários assuntos que ele trabalha no decorrer do desenvolvimento da psicanálise e ver como que ela se associa com a vida social. Bom, o Freud já era bastante interessado nessa divisão nessa relação entre formação da mente do indivíduo e sua relação com a sociedade. Obras, por exemplo Totem Tabu que ele publica antes do Mal Estar na Civilização obras como Psicologia de Massas e Análise do Eu onde ele vai fazer essa relação entre o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento do indivíduo e como que a sociedade modula o indivíduo e como que o indivíduo em alguma instância modula a nossa sociedade. Tudo isso partindo daquela relação entre as formações da nossa mente e como a nossa mente tem um aspecto muito mais animalesco do que a parente ativa. Bom, então vamos partir agora para a discussão mais fechada no próprio Mal Estar na Civilização. Essas descobertas todas da psicanálise aqui eu estou colocando o id a descoberta sobre o superego sobre o inconsciente o inconsciente tudo isso culmina em uma obra bastante importante publicada em 1930 mas redigida em 1929 que é O Mal Estar da Civilização onde o Freud ele vai fazer uma síntese de diversos aspectos dos trabalhos anteriores e ele começa a obra exatamente fazendo uma discussão com um outro livro dele que é O Futuro de uma Ilusão onde ele é bastante crítico em relação ao papel da religiosidade e da religião sobretudo onde o Freud entende que as religiões elas são uma espécie de espelhamento de relações familiares focadas em organizações emocionais erotizadas isso se espelha nas religiões institucionais e essa discussão que o Freud traça em Mal Estar na Civilização em Futuro de uma Ilusão vai ser criticada e a galera vai falar assim olha não é só isso que é religião tem uma coisa que é o sentimento oceânico o sentimento oceânico é uma espécie de sentimento religioso de religiosidade que torna a gente como se indiferenciado com o todo imerso em um todo partindo desse conceito de sentimento oceânico que é uma crítica que fizeram a Freud o Freud começa a averiguar qual que é a fonte desse sentimento e começa a pensar o seguinte será que nós podemos fazer uma espécie de arqueologia dos sentimentos na nossa mente interessante que ele usa uma metáfora uma imagem muito legal que é a da cidade eterna que é Roma que é Roma quando você cava sei lá você cava um buraco em Roma provavelmente você vai chegar em uma camada do passado e vai encontrar uma outra cidade ali na mente na mente humana a maneira como nós construímos o nosso os nossos sentimentos e as coisas que nós vivenciamos no passado elas ainda continuam lá operando elas continuam lá funcionando só que a diferença é que nós não temos contato com elas diretamente e por meio dessa tentativa de vivenciar essas coisas que nós já tivemos contato ou revivenciar essas coisas que nós tivemos contato nós direcionamos nossa vida em uma busca incessante por felicidade e aqui a gente chega num dos pares opositivos mais importantes do mal-estar na civilização que é a oposição que a gente tem entre a busca pela felicidade e o sofrimento humano na sociedade essa oposição ela vai nortear o argumento que o Freud se desenvolve no decorrer do livro e ele vai pensar o seguinte nós tentamos o tempo todo a felicidade e a nossa busca por felicidade nos destina muitas vezes para a tentativa de amenizar o sofrimento corporal para a tentativa de realizar satisfações das nossas emoções por caminhos que não são diretos imagina que a gente tem um sofrimento meu áudio está funcionando estou te ouvindo pode continuar posso continuar? pode, pode é porque a carga do fone de ouvido acabou deixa eu continuar aqui vai que está de boa o áudio então o Freud ele vai começar a pensar como que a busca por felicidade ela é importante para a maneira como a gente pensa a nossa vida e os caminhos para a gente encontrar a felicidade que ele define mais ou menos como a felicidade como a ausência de dor bastante voltado para um conceito de ataraxia que a gente pode ligar até com os helenistas ou como a realização de um sentimento de prazer e na mente humana a realização desse sentimento de prazer do prazer é guiado por um princípio do prazer o que é o princípio do prazer o princípio do prazer é como se fosse um caminho na nossa mente para a realização do desejo ou da libido do nosso lead ou seja o nosso motor de desejos de produção de energia mental que quer realizar que é instintual que é animalesco que é erótico que é sexual e tudo isso a gente tenta realizar no mundo só que nem sempre o mundo permite a realização desses desejos porque às vezes o corpo impede às vezes o nosso corpo impede a realização desses desejos às vezes a natureza mesmo impede e não mais às vezes a própria sociedade impede a realização desses desejos e em paralelo com isso o Freud pensa que a gente tem um outro caminho para os nossos desejos para a nossa libido que ele vai chamar de princípio da realidade o princípio da realidade é como que nós podemos realizar os nossos desejos frente ao mundo que a gente está inserido e como nossos desejos são barrados a gente encontra esses caminhos que é muitas vezes a sublimação ou a transformação de um desejo em uma outra coisa ou o deslocamento quando a gente direciona para outro objeto aquilo que era desejo e o que o Freud chega à conclusão? Ele chega à conclusão que a questão da felicidade do ser humano é um problema de economia da libido e como que a gente vai conseguir relacionar essa libido com a sociedade que a gente vive e esse é o cenário que ele vai traçar bastante relevante no mal-estar na civilização por quê? porque é a sociedade que vai impedir muitas vezes que nós realizemos os nossos desejos instituais a gente tem essa tensão entre aspecto animalesco do ser humano e o aspecto civilizacional do ser humano e essa tensão gera sofrimento por quê? porque na civilização na cultura na sociedade a gente acaba construindo uma série de realizações humanas que regulam a maneira como nós vamos viver e essas realizações para Freud isso é quase a definição que ele dá de civilização são destinadas a proteger nós mesmos enquanto indivíduos contra a natureza que quer não quer nos atacar mas nos ataca e nos retira a vida então a civilização ela se vai construir como uma tentativa de ordenação do mundo ela vai se constituir como o culto a beleza o culto ao que é belo com a higiene pessoal com a higiene pública com a produção de arte de tudo aquilo que está relacionado com o que nós consideramos civilizado que é o que eram os valores lá que o Moisés falou no começo da nossa live sobre a Belle Epoque bom o que acontece com esses valores esses valores todos eles vão gerar a repressão dos desejos instintuais que nós temos então nós vivemos nessa tensão nós vivemos nessa tensão entre realizar os nossos desejos e a proibição que a sociedade estipula para esses desejos no entanto a própria sociedade ela é fundamental para a manutenção da vida humana então como é que eu lido com isso essa tensão ela é inerentemente geradora de sofrimento e como que o Freud vê isso e como ele desenvolve seu argumento ele vai entender você quer comentar alguma coisa Moisés? não eu só estou vendo que como que então para o Freud estar em sociedade é estar em sofrimento exato estar em sociedade é ter seus desejos reprimidos é ter o seu princípio de prazer reprimido em função de um princípio de realidade e nesses desejos sobretudo nós temos os desejos de agressão e os desejos de sexualidade e eróticos daqui a pouco eu vou falar disso mais cuidado mas no mal estar na associação o Freud vai retomar o que ele falava em outros livros que eu estava dizendo e tem um livro muito importante dele que é o Totem Tabu onde o nosso pensador aqui ele vai construir o caminho ele vai mostrar como que o desenvolvimento do psiquismo humano individual e das individualidades ele está relacionado com o desenvolvimento do psiquismo da própria sociedade e aquilo que é considerado proibições e tabus nas sociedades eles refletem desejos dos seres humanos de realização olha que viagem olha que doido isso e tenso ao mesmo tempo só existe proibição para aquilo que pode ser para aquilo que é desejo de ser realizado não existe o que é o livro é o Totem Tabu não existe proibição para aquilo que não se quer realizar e a nossa sociedade ela se constrói para Freud por meio de uma série de parâmetros de funcionamento e parâmetros de funcionamento da sociabilidade da mente humana onde a gente tem a construção da noção de família para ele vai ser fundado num parricídio inicial onde numa espécie de horda primitiva se mata o pai e a morte do pai gera culpa e a culpa da morte do pai gera entre os irmãos a necessidade de construção de uma sociedade onde as pessoas ocupam lugares relativamente iguais bom e tudo isso é uma tensão entre as proibições que nós temos e os desejos de realizar os tabus na verdade eles são espelhos dos desejos humanos e esses tabus eles são impedimentos sociais então o Freud começa a pensar o seguinte olha que legal que nessa tensão entre proibições e tabu social a libido dos indivíduos na sociedade o que é a libido galera? libido é a energia do id para a realização dos desejos institucionais a libido está relacionada com uma economia do pensamento psíquico a libido é limitada como assim se eu direciono a libido para alguma isso para Freud se eu direciono a libido para alguma coisa ela vai faltar em alguma outra parte e na nossa sociedade a gente vai reprimir a nossa libido e vai reprimir os desejos sexuais vai reprimir a raiva que a gente sente o ódio que a gente sente para viver em sociedade eu gosto muito de lembrar um exemplo que é quando eu descobri isso de uma maneira bastante simples comendo no bandejão da UFMG o como que a sociedade e as tensões animalescas elas são coisas muito próximas eu estava bem comendo tranquilo sozinho no bandejão lá do UFMG lá no quarto período de filosofia há muito tempo atrás e senta um desconhecido do meu lado aí sentou o desconhecido do meu lado eu passei o braço aqui assim e continuei comendo tranquilão aí senta o outro desconhecido do meu lado direito aí eu passei o braço assim e estou comendo quando eu me reparo eu estou debruçado na comida comendo como se o cara do lado fosse pegar o garfo dele e roubar meu bife ao mesmo tempo que na civilidade a gente vive essa organização onde as pessoas podem sentar uma do lado das outras e almoçar tranquilo sem medo de ter seu bife roubado secretamente assim eu tinha essa tensão dentro de mim mesmo que essa tensão não era consciente bom para eu não atacar o cara do lado com medo dele roubar meu bife e dar uma garfada no olho dele eu tive que reprimir essa minha necessidade esse meu desejo de agressão da mesma maneira que nós reprimimos os nossos desejos sexuais e eróticos para construir o que Freud chama da vida monogâmica que é fundamental para a articulação da sociedade contemporânea então nós reprimimos a nossa libido de amor eróticas reprimimos nossa libido de ódio bom quando Freud percebe isso ele vai colocar em jogo mais um elemento da psicanálise que na época do mal-estar da civilização era um elemento que não era muito aceito por todos os psicanalistas faziam parte da comunidade sobretudo inglesa de psicanálise que era o aspecto do tânatus ou seja a pulsão de vida relacionada ao princípio do prazer que é essa que ele vai chamar de eros essa pulsão de vida são os aspectos instituais animalescos que motivam a nossa ação que impulsionam olha o nome pulsão ele vai mover ele vai mover a nossa ação para a representação da vida isso é tanto os aspectos sexuais como os aspectos mais simples por exemplo de beber água de matar a fome e tudo isso que está relacionado com a manutenção da vida só que essa pulsão ela não é simplesmente distinto porque ela está vinculada e se realizando em um ambiente social lembra que o ambiente social ele está sendo reprimido lá pelos pelos tabus ele está sendo reprimido pelo superego e para a própria articulação da sociedade frente a esses desejos que são animalescos que não são racionais e que estão nos habitando e são as coisas que de fato estamos movimentando para a vida e olha que doido e ao mesmo tempo nós temos a pulsão de morte o que é a pulsão de morte? a frase ela é até pronunciada de maneira mais tensa a pulsão de morte é o desejo de destruição próprio do ser humano como se todos nós estivéssemos destinados em alguma maneira a sermos seres Moisés vai gostar disso sermos seres para a morte porque lembrou do Heidegger na hora eles para a morte porque a possibilidade de nos destruirmos e as ações que nos levam a nossa destruição elas também são motivadas pelo nosso aspecto animalístico então muitas vezes a pulsão de morte ela se manifesta na agressão que nós realizamos ao outro ao diferente aquele que não faz parte do que eu entendo como mesmo e como família e o que isso constitui? Isso constitui socialmente para Freud uma tensão entre uma agressividade latente e brutal do ser humano que tem que ser reprimida e um desejo erótico sexual brutal agressivo também do ser humano que tem que ser reprimido e tudo isso seriam os caminhos animalescos para a realização da felicidade que é o nosso papo lá inicial ou seja a sociedade ela vai ter um preço a sociedade ela vai ter um custo para a vivência psíquico-humana e esse custo para a vivência psíquico-humana para Freud é a repressão desses desejos básicos e desses movimentos básicos de vida e de morte então a vivência em sociedade é uma vivência fadada a gente reprimir aquilo que nos faria feliz cara isso aí você falou é tão legal que eu lembrei de algumas coisas que eu acho que a gente já está chegando ao fim da nossa live e aí a gente vai amarrar algumas coisas e fechar aqui no Freud eu achei foda cara porque essa ideia de reprimir o desejo e a função ela vai ser espalhada e interpretada de N maneiras olha só que foda quando rolou a revolução russa em 1917 e aí você tem a ascensão dos trabalhadores aquela coisa toda muitos viam a revolução russa como um momento de destruição de como essa pulsão se manifestando e como que era necessário você conter esses trabalhadores e conter essas pessoas para que a sociedade não se dissolvesse então olha que foda no século XIX as revoluções tipo a francesa tipo as revoluções liberais a francesa foi no XVIII mas você via isso como um homem em busca da sua liberdade um homem autônomo que vai construir um mundo melhor agora esse homem que deixa fluir esse lado animal e vai em busca de uma revolução ele é visto como algo que pode destruir a ordem dessa sociedade e essa sociedade marcada principalmente pela guerra e marcada por todo esse sofrimento é uma sociedade que não quer mais essa manifestação dessa função de vida então você quer engaiolar aquilo que Nietzsche chama de Dionísio que é essa coisa que é essa coisa essa força incontrolável essa força de querer sei lá de se conectar com algo maior eu acho que uma imagem boa é quando você está de frente por exemplo para o mar aberto e aí você vê esse mar aberto se revolvendo e aí você vai desaparecendo no meio daquelas ondas aí só a individualidade desaparece e aí você está que nem quando você faz uma viagem ao sertão engolido por aquele silêncio poderoso ou por aquela grandeza para aquela grandeza a relação entre pode falar desculpa essa relação que você começou a traçar aí que é muito legal e eu sei que você curte muito que entre Freud e Nietzsche é uma relação bastante possível como se de alguma maneira o Freud e o Nietzsche eles estão indo para uma direção comum ao pensar a vida humana e ao pensar sobretudo o papel das emoções humanas para a regulação do indivíduo e para as emoções do indivíduo isso é muito legal que você pensasse está coberto concordo demais com o que você está falando e é doido cara que a gente vai ter políticas depois disso tentando meio que cooptar o desejo ou cooptar essa força essa função e direcionar ela para determinadas coisas exatamente porque a sociedade marcada pela guerra é uma sociedade que a gente falou no início que está em aberto se a gente for pensar no momento que a gente vive hoje a gente vive essa tensão ainda viver em sociedade e realizar os meus desejos tanto que para a gente fechar a nossa conversa aqui a gente pode pensar hoje a tensão é essa eu vi um vídeo cara eu fiquei de cara de uma mulher que ela não queria cumprir a quarentena acho que numa cidade de São Paulo Araraçoara eu acho e aí ela estava sentada na praça e na hora que você estava falando eu vi essa imagem qual que é a situação lá era proibido as pessoas saírem nas ruas e aí a polícia diferente de Belo Horizonte por exemplo a polícia estava reprimindo as pessoas que descumprissem a quarentena essa mulher eu vi dois elementos ela se via no direito de estar lá porque ela se via como cidadã livre autônoma mas ao mesmo tempo quando essa mulher ela foi coibida por essa sociedade o que manifestou ali não foi mais o direito da liberdade dela o que manifestou ali foi a vontade de realizar o seu desejo e aí o que essa mulher fez ela mordeu os policiais eu fiquei de cara que ela saiu mordendo gritando uma série de coisas assim completamente assim descontroladas e aí eu vi que é exatamente isso aí essa tensão na civilização entre o nosso elemento de realização de desejo e esse viver em sociedade que gera esses constantes confrontos e embates é muito doido então a gente vou até descompartilhar a tela aqui fechando assim o que você pode pensar nessa associação no ponto de vista freudiano fala do jeito que você o tempo que você quiser sobre desde que seja cinco minutos em relação a esse uso de remédios esse entorpecimento com essa tensão que a gente está falando dos meus desejos e a vontade de viver em sociedade Então vou partir do exemplo que você usou então para a gente pensar isso Esse vídeo ficou famoso dessa senhora que resistiu à prisão e não quis acatar a ordem da guarda municipal se não me engano mostra o seguinte você percebeu que quando ela foi o sentido da civilidade como ela entendia não funcionava mais foi o animal agressivo e violento que se manifestou mas enquanto ela falava o tempo todo ela estava tensa na hora de conversar com os policiais ela tremeia a mão a perna ela fazia movimentos de agressividade estava brusca né? Isso esse sentimento ele já estava lá o sentimento de agressividade de violência ele já estava lá ele precisava de uma espécie de caminho para se manifestar Bom a nossa sociedade é exatamente isso esses sentimentos todos esses desejos todos estão todos estão todos latentes estão todos aqui na gente o tempo todo e eles precisam de caminhos para se manifestar só que esses caminhos para eles se manifestarem eles muitas vezes são destruidores do próprio conceito que a gente tem de civilidade e do próprio conceito de sociedade então nós construímos ferramentas mecanismos dispositivos para impedir que esses desejos eles se manifestem eles se manifestem muitas vezes nós tentamos esconder de nós mesmos esses desejos funcionais essa libido essa agressividade esse aspecto erótico com os medicamentos com uma vida pautada em mostrar a si mesmo por exemplo nas redes sociais que é o famoso espelho o quanto que o Instagram é um espelho nosso e a gente fica se mostrando e querendo construir muitas vezes uma vida que é artificial e não mostra o que é de fato cara tem uma coisa tão forte nisso só um comentário só pra vocês terem noção galera morre mais gente tentando tirar selfie cabuloso do que comido por tubarão ou atropelado por trem só pra vocês terem uma noção tem gente que morre tentando fazer selfie essa é a espetacularização dessa vida exato e por quê? porque a gente pode socialmente conduzir esse vazio de não realização dos desejos libidinais dos desejos de agressividade e sexuais pra outras coisas é o que a sociedade atual faz que a sociedade do consumo faz ele direciona esses desejos e é interessante a gente pensar que hoje no nosso tempo atual nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia a gente tá vendo essas tensões elas aparecerem com muito mais força por quê? o modelo de sociedade ele tá sendo reconstruído completamente novamente cara tem eu tô procurando um livro porque se a gente tá falando que os remédios e toda essa construção de diminuição dessa potência ou essa visão desse controle dessa função dessa vida é necessário nessa leitura pra se ter uma ordem no mundo tem uma galera igual você tem o William Reich e eu tenho o livro do Adorno aqui que eu tava procurando que já vê que tem gente que conseguiu canalizar se apropriar tomar de assalto esse desejo e essa força pra exatamente produzir um outro tipo de ordem e aí esses caras você temo pra uma outra live se vocês curtirem isso aqui a gente pode até falar sobre isso que é como que o fascismo e o totalitarismo tem uma dimensão política maravilhosamente descrito por exemplo a Lana Arendt mas tem uma dimensão psicológica e tem uma dimensão dessa cooptação dessa levada desse desejo pra um outro lugar nessa sociedade uma sociedade que ao invés de reprimir ela funciona essa força essa destruição mas de forma ordenada por isso que se a gente for ver por exemplo o nazismo tem toda uma estética do poder que ao mesmo tempo te assusta mas te leva a se projetar nessa estética do poder da grandiosidade então a gente tá falando que você tem sociedade que pode reprimir isso pra manter o controle tem sociedade que pode estimular esse ódio essa função mas pra fins não muito legais né é sociedade se constrói inimigos artificiais sociedades que usam símbolos fálicos de representação de virilidade onde seus líderes é onde seus líderes eles fazem questão de manifestar muitas vezes uma simplicidade artificial pra tentar se aproximar do público do povo mostrando como que é macho dominante coisas do tipo tudo isso relacionado com esses desejos funcionais e como que eles podem desejo funcional não é uma expressão muito boa tá galera eu vou mas como que esses desejos eles são guiados guiados em sociedade como é isso né fechou galera ó um abração não deixem de comentar aí é a gente deixa em aberto aí se vocês gostaram dessa live deixem um comentário lá pra gente e deixem sugestões se vocês querem que a gente fale por exemplo dessa psicologia das massas ou dessa sociedade do consumo que é um outro tema que tá muito relacionado porque hoje a gente consome muitas vezes também pra saciar esse vazio ou até mesmo existe todo um esquema pra se pensar essas energias sendo canalizadas pra outras coisas como a produtividade a gente pode ser um pouco dócil e produtivo ou entorpecido mas que produza e isso aí a gente pode fazer outros vídeos sobre isso beleza mas Vinícius brigadão tamo junto abração falou galera até mais